A CIDADE NO BRASIL 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 SO BOTH OLD AND NEW FORMS OF CULTURAL OPPRESSION SO IT CANNOT BE OVERSTRESSED HOW OUR STRUGGLE WHETHER IT CAN BRASIL IN ASIA IN INDIAN THAT THE CULTURAL COMPONENT MUST BE GIVEN AS MUCH play and as much emphasis as the military and the economic component. Muita coragem, que essa nossa luta pode nos dizer que aqui um outro mundo é possível se a gente quiser. Aqui um outro mundo é possível se a gente quiser. Muita coragem, que essa nossa luta pode nos dizer que aqui um outro mundo é possível se a gente quiser. Muita gente não ouviu, que não descobriu, eles estão em fundo. Muita gente se esqueceu, isso traz o bem, e a dor do partido ajuda, sou o que eu quero. Mas meu amigo pode logo, não me abençoou, o amor é importante, tem que ser tudo. Muita gente não ouviu, que essa nossa luta pode nos dizer que aqui é um outro mundo é possível. Obrigado.